Quem viu o clima descontraído no auditório até poderia pensar que se tratava apenas de uma conversa entre amigos. Na verdade, o assunto era empreendedorismo. O ambiente foi contagiado pela chamada segurança psicológica, o que para o empresário e treinador de vôleibol é uma das chaves do sucesso para qualquer negócio. Mesmo a forma inconsciente no passado e hoje cada vez mais consciente, é você realmente tentar criar esse ambiente totalmente aberto e adequado para que as pessoas sejam elas mesmas ali dentro, respeitando sempre o outro, tendo empatia, ou seja, entendendo que o outro é diverso e que, portanto, você é diverso, não quer que seja sempre diversidade. Que bom! E com isso você enriquece o time. O time é formado por talentos e visões e capacidades complementares que geram resultado melhor. Se você não criar um ambiente para que as pessoas possam ser si próprias, se sentirem seguros em sendo si próprios, certamente você não vai conseguir ter um time de alta performance. Surfista e pai de quatro filhos, Bernardo Paiva falou sobre sonhos e pessoas. Para ele, esses pontos são fundamentais para a gestão de um empreendimento. Paiva é presidente de uma das maiores cervejarias da América Latina. No ano passado, a empresa foi avaliada em 74 bilhões de dólares. Paiva entende a cerveja como produto cultural do país. A cerveja, de alguma forma, ela é... a gente sempre brinca, né? A primeira rede social, mas brinca um pouco verdade, porque as pessoas, né, nas suas casas, numa mesa de bar, estão tomando cerveja, né, e conhecem as outras pessoas, né, um ao outro, e aí, daí, acho que é uma... traz um pouco dessa união, né, traz um pouco desse contato humano. Luiz Fernando é um dos sócios de uma grande empresa de meios de pagamentos. A marca é considerada uma das mais inovadoras do país e está avaliada em quase 7 bilhões de dólares. Ele também mantém um blog para falar sobre empreendedorismo e liderança. Bernardinho, Bernardo e Luiz Fernando compartilharam suas experiências no segundo encontro promovido pela Coordenação de Ensino de Empreendedorismo, tema em que o país se destaca. Em 2018, dois em cada três brasileiros, entre 18 e 64 anos, estavam à frente de um negócio. Nunca o Brasil esteve com um ecossistema tão bem preparado, de faculdades, de indústria de capitalista de risco, de um ecossistema voltado para que possa apoiar esse empreendedor com curso, com mentoria, para que esse empreendedor possa tomar um risco, abrir mão de um salário e lutar por esse sonho que ele tem de transformar a vida e de resolver um problema de alguém, e esse alguém vai ser o seu potencial cliente, crescer e gerar renda, gerar mais oportunidades para mais pessoas que estão nesse mesmo caminho. Legenda Adriana Zanotto